Música SNZ Você se lembra desse grupo? Formado pelas irmãs, filhas da cantora Baby do Brasil com o guitarrista Pepeu Gomes, elas fizeram sucesso no final da década de 90. Mas por onde anda a cantora Nana Chara? O programa Na Lente veio conferir, então não saia daí porque nós já estamos no ar. A primeira integrante, Sara, anuncia sua saída do grupo. Na época, a cantora negou desavenças com as irmãs e se converte ao Evangelho. Isabela Gomes segue sua carreira na música secular e atualmente faz shows por todo o Brasil, relembrando o auge do sucesso com as irmãs. Nana, na verdade você já nasceu famosa, né? Durante um período, na sua adolescência, por exemplo, isso te incomodou, esse assédio das pessoas, da mídia, te incomodou? Então, a exposição, ela tem um preço, né? Como tudo na vida tem ônus e bônus, você ser filha de pessoas famosas, você se priva de muitas coisas, né? Da liberdade, da privacidade. Então, tinha um lado que era difícil de lidar. Meus pais não eram pessoas comuns, né? Não eram pessoas normais, eram pessoas visadas, onde a gente era o tempo todo abordado. Às vezes num restaurante, às vezes num passeio, na praia. Em todo o tempo as pessoas vinham em cima tirar fotos, pedir autógrafo. Então, isso faz parte da história da família. Porém, eu creio assim, que a gente aprende a lidar com tudo. Porque, de fato, a gente entende que isso faz parte da história, da carreira. Então, eu aprendi a lidar com isso e vi o lado ruim, mas também vi o lado bom. Porque, graças a Deus, eu tenho pais maravilhosos, são muito carismáticos. O Brasil ama os meus pais. Então, a gente acabou tirando proveito das coisas boas, né? E sabendo lidar com aquilo que era difícil. Porque eu já nasci dentro de uma família de gente famosa, então eu não sei nem o que é ser diferente disso, né? Mas, enfim, nós amamos estar com pessoas, com gente. Para nós nunca foi um sacrifício, nunca foi uma dificuldade parar para tirar foto, para dar atenção. Eu acho que faz parte da vida, né? Em 1997, o Brasil todo conheceu o talento das irmãs, né? Formadas no SNZ. Foi isso aí. A gente teve um trabalho, um grupo, um trio das três filhas de Baby Pepeu. S de Sara, N de Nana, que sou eu, e Z de Isabelê. O trio SNZ fez muito sucesso na mídia, principalmente no meio dos jovens, né? A gente teve, a gente já lançou mais de três CDs. E foi um trabalho que, para nós, como irmãs, a gente curtiu muito. Porque a gente teve a oportunidade, como família, estar junto, cantando, viajando, fazendo show. Então, foi um período muito gostoso para que a gente pudesse aproveitar, né? Aquele momento juntas. Até porque, uma hora, cada uma ia seguir para a sua carreira solo e aquele momento ia passar. Mas, eu tive muita alegria de estar com as minhas irmãs, porque eu amo demais a Sara e a Zabelê. E foi um momento que a gente compôs muitas músicas juntos. Mas, enfim, hoje em dia, cada uma no seu rumo. Todo mundo já lançou CD solo. E eu continuo, assim, torcendo pela alegria e pela felicidade delas. São minhas irmãs lindas do coração. É bom demais poder saber que a gente teve um tempo especial juntas. Então, durante esse período, como eu falei, vocês ficaram conhecidas. O Brasil pôde conhecer o talento das filhas, da cantora Baby do Brasil, do guitarrista, um dos mais famosos aí de todo o Brasil, o Pepeu Gomes. Mas, Nana, você sente falta, digamos assim, desse auge da fama, de você sair às ruas, estar no restaurante, as pessoas abordarem vocês pela fama mesmo? Olha, de fato, não sinto, não. Porque eu tenho um entendimento diferente a respeito disso, dessa exposição hoje. Embora isso não acabou. As pessoas continuam me reconhecendo, continuam me parando, continuam me abordando. Porque a carinha é a mesma, né? A família tem o carimbo, né? A cara de Baby do Pepeu, não tem como esconder. As pessoas olham pra gente, elas reconhecem rapidamente. Mas, eu digo assim, a falta da fama, do aplauso, do assédio, do sucesso. Na verdade, eu entendi o sucesso de uma maneira muito diferente. Hoje em dia, eu entendo, assim, que você pode ter um reconhecimento pelo seu trabalho, mas você não precisa necessitar dessa aprovação pra você ser uma pessoa feliz, satisfeita e realizada profissionalmente. Porque é muito ruim quando você é refém dessa aprovação, desse reconhecimento, pra que você se sinta útil, pra que você acredite que o seu trabalho é bom, pra que as pessoas possam ter um reconhecimento de que você é um profissional de êxito. Hoje em dia, eu entendo que aquilo que eu faço, o trabalho que eu faço, principalmente com o meu marido, é um trabalho que tem um outro propósito, uma outra motivação. Então, a minha motivação não é o sucesso, não é a glória, não é o aplauso. A minha motivação é acrescentar na vida de pessoas uma transformação, uma restauração, principalmente nas famílias que hoje em dia precisam de referenciais. Então, muito mais do que as pessoas terem um reconhecimento de quem eu sou, eu quero que elas tenham um reconhecimento daquele que habita em mim, que é o Todo-Poderoso Deus, que mudou a minha história, que fez nova todas as coisas. E hoje eu posso repartir dessa alegria, dessa transformação na vida de pessoas. Então, é esse o reconhecimento que eu quero passar pra essa geração. Mas nós vamos colocar música nessa conversa. Não saia daí, que eu vou rapidamente para o intervalo. E logo em seguida eu volto com a Nana, com o seu novo trabalho gospel. É um instante só. Você está assistindo o programa Na Lente. Oferecimento Restaurante Gosto Português.